Hoho! Espeis, o mais novo do Brasil Alô! Coração apaixonado, sofrendo por amar demais Vilmar Ferreira, divulgações, com potência do Tocantins Amar quem não ama a gente, só faz a gente sofrer Estou amando uma pessoa, é a razão do meu viver Ela diz que me amava, acreditei, me entreguei O meu amor, todo o meu carinho, meu coração está em tuas mãos E agora me desprezou, me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais, a quem não me ama e não me quer mais Ela diz que me amava, acreditei, me entreguei O meu amor, todo o meu carinho, meu coração está em tuas mãos E agora me desprezou, me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais, a quem não me ama e não me quer mais Estou sofrendo por amar demais, a quem não me ama e não me quer mais E essa vai pro meu estadão de Goiás Amar quem não ama a gente, só faz a gente sofrer Estou amando uma pessoa, é a razão do meu viver Ela diz que me amava, acreditei, me entreguei O meu amor, todo o meu carinho, meu coração está em tuas mãos E agora me desprezou, me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais, a quem não me ama e não me quer mais Ela diz que me amava, acreditei, me entreguei O meu amor, todo o meu carinho, meu coração está em tuas mãos E agora me desprezou, me deixando na solidão Tô sofrendo por amar demais, a quem não me ama e não me quer mais Estou sofrendo por amar demais, a quem não me ama e não me quer mais Cristiano Produções e Ementos Oh trem doído, meu Deus do céu Essa é pra tocar em todo o Brasil Forró S10, falando de amor Forró, forró S10 O mundo mais novo do Brasil E o mar verreira Divulgações Opotência provocante Assim como as estrelas brilham no céu E os olhos brilham quando te vê Assim como o reflexo do sol sobre a lua Meu coração chamando você Assim como vocês, a terra e o mar Eu nasci só pra te amar Assim como tudo pra Deus é possível Sei que vou te namorar Assim como tudo pra Deus é possível Sei que vou te namorar Eu quero Ter uma chance com você Pra dizer que eu te amo E não posso te perder Eu quero Ter uma chance com você Pra dizer que eu te amo E não vivo sem você Cristiano Produções e Ementos Assim como as estrelas brilham no céu E os olhos brilham quando te vê Assim como o reflexo do sol sobre a lua Meu coração chamando você Assim como vocês, a terra e o mar Eu nasci só pra te amar Assim como tudo pra Deus é possível Sei que vou te namorar Assim como tudo pra Deus é possível Sei que vou te namorar Eu quero Ter uma chance com você Pra dizer que eu te amo E não posso te perder Eu quero Ter uma chance com você Pra dizer que eu te amo E não vivo sem você Vilmar Ferreira Divulgações O comércio O comércio O comércio O comércio O comércio Aô Ahô O comércio Aô Ou Aô O áô Me dói, mas sou transparente, não posso ir pra cama com você Com outra na mente, pode até ficar com raiva de mim Mas um dia isso passa, aí então vai entender Que fazer por fazer amor não tem graça Sem amor eu não sei fazer amor Me perdoe, mas não sei fingir Sem amor eu não sei sentir prazer E por amor eu não vou mentir Eu sei que a verdade dói Mas sou transparente, não posso ir pra cama com você Com outra na mente, pode até ficar com raiva de mim Mas um dia isso passa, aí então vai entender Que fazer por fazer amor não tem graça Sem amor eu não sei fazer amor Me perdoe, mas não sei fingir Sem amor eu não sei sentir prazer E por amor eu não vou mentir Sem amor eu não sei fazer amor Me perdoe, mas não sei fingir Sem amor eu não sei sentir prazer E por amor eu não vou mentir Cristiano Produções e Eventos Forró, S-Bens, o mais novo do Brasil Oh, o trem que machuca e faz doer Isso é forró S-Bens, meu padrão Ei, eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é minha solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu sinto por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Desaquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Para eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Envolvo meu corpo e esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Cristiano Produções E aí Ei, eu estou aqui Tô mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Ser você no meu caminho é minha solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu sinto por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo o meu corpo Uma noite é pouco Para eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando eu esqueço de mim Envolvo meu corpo e esqueço do mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Filmar Ferreira Divulgações Oportência do Tocantins Forró, Forró, Espeis O mais novo do Brasil Beber o tal caçador de mulher bonita Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Eu vejo em todas as mulheres A beleza de uma fada Não existe mulher feia Qualquer mulher é sereia Tem mulher mal amada O caçador tá manjado Tá marcado, tá ferrado Agora o jogo virou E eu estou sendo caçado Por pai de moça bonito E marido separado Na casa de mulher livre Tem homem apaixonado Fala e não guarda o segredo Sou por elas a parada Bobe ou eu chego junto E pra encerrar o assunto Tem mulher pra todo lado Quer ver Quer ver o tal caçador de mulher bonita Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Eu vejo em todas as mulheres A beleza de uma fada Não existe mulher feia Qualquer mulher é sereia Tem mulher mal amada O caçador tá manjado Tá marcado, tá ferrado Agora o jogo virou E eu estou sendo caçado Por pai de moça bonito E marido separado Na casa de mulher livre Tem homem apaixonado Fala e não guarda o segredo Sou por elas a parada Bobe ou eu chego junto E pra encerrar o assunto Tem mulher pra todo lado Quer ver Quer ver o tal caçador de mulher bonita Olha ele aqui Olha ele aqui Olha ele aqui Eu vejo em todas as mulheres A beleza de uma fada Não existe mulher feia Qualquer mulher é sereia Tem mulher mal amada Cristiano Produções E é Deus Alô galera Chega pra cá Forró SBES Tá chegando pra agitar Alô galera Vem nessa linha e curtir Hoje é o SBES É bom cê tá aqui Se liga moçada O novo cingado do Forró SBES É pra curtir Forró SBES O mais novo do Brasil Forró SBES Tá chegando Vem dançar Pra curtir o batidão Pode rebolar Junto com a galera Nós agita a noite inteira Mexendo e dançando Não pode devolver Forró SBES Tá chegando Vem dançar Pra curtir o batidão Pode rebolar Junto com a galera Nós agita a noite inteira Mexendo e dançando Não pode dar bobeira Alô galera Chega pra cá Forró SBES Tá chegando pra agitar Alô galera Vem dançar e vem curtir Hoje é o SBES É bom cê tá aqui É bom cê tá aqui Galera agita aí Forró SBES Tá chegando Vem curtir É bom cê tá aqui Galera agita aí Forró SBES Tá chegando Vem curtir Puxa o fole Sanfonei Sanfonei Forró SBES Tá chegando Vem dançar Pra curtir o batidão Pode rebolar Junto com a galera Nós agita a noite inteira Mexendo e dançando Não pode dar bobeira OSBES Tá chegando Vem dançar Pra curtir o batidão Pode rebolar Junto com a galera Nós agita a noite inteira Mexendo e dançando Não pode dar bobeira Alô galera Chega pra cá Forró SBES Tá chegando Pra agitar Alô galera Vem dançar E vem curtir Hoje é o SBES É bom cê tá aqui Alô galera Chega pra cá Forró SBES Tá chegando Pra agitar Alô galera Vem dançar E vem curtir Hoje é o SBES É bom cê tá aqui É bom cê tá aqui Galera agita aí Forró SBES Tá chegando Vem curtir É bom cê tá aqui Galera agita aí O Forro SB está chegando, vem curtir Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar A poeira vai subindo, deixando o rastro no céu O sereno vai caindo, na aba do meu chapéu Vai caindo o sereno, pra enfeitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada E vai galera, e vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Vai galera, e vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar Ho-ho, ho-ho, S-Pace O mais novo do Brasil A poeira vai subindo, deixando o rastro no céu O sereno vai caindo, na aba do meu chapéu Vai caindo o sereno, pra enfeitar a madrugada Eu tô louco pra cair nos braços da mulherada E vai galera, e vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Vai galera, e vai galera, vai na frente e vai rasgando Esse trem tá bom demais, hoje é pra molhar o pano Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Tira o pé do chão, galera, vamos agitar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cante com a gente, deixa a poeira voar Cristiano Produções e Eventos Pra quem tanto esperava, agora cês vão curtir Olha o som do S10, a nossa vem chegando aí S10 Vou te chamar, vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar, vem agora pra dançar E tá de fora, não demora pra entrar Vou te chamar, vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar, vem agora pra dançar E tá de fora, não demora pra entrar E quando o baile a mulherada pega fogo Vai me agarrando dizendo que eu sou gostoso Eu sou gatinho, sou filé, sou caranhão Eu vou dançando e elas vão passando a mão Eu danço e canto e declaro que namoro Se uma gatinha me decola eu não enrolo Se eu te chamo e você vem a sua alegria Mas se eu te chamo levo fora e eu choro Vou te chamar, vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar, vem agora pra dançar Eita de fora, não demora pra entrar Vou te chamar, vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar, vem agora pra dançar E quando o baile a mulherada pega fogo Vai me agarrando dizendo que eu sou gostoso Eu sou gatinho, sou filé, sou caranhão Eu vou dançando e elas vão passando a mão Eu danço e canto e declaro que namoro Se uma gatinha me decola eu não enrolo Se eu te chamo e você vem a sua alegria Mas se eu te chamo levo fora e eu choro Vou te chamar, vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar, vem agora pra dançar Quem tá de fora, não demora pra entrar Vou te chamar, vem agora pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Vou te chamar, vem agora pra dançar Quem tá de fora, não demora pra entrar Amigo, ela foi embora pra longe de mim Por isso os meus olhos choram querendo te ver Tô buscando uma saída pra te esquecer Hoje eu não volto pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Hoje eu não volto pra casa Vou dormir na rua Amigo, ela decidiu Que não vai mais voltar Por isso eu não volto pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Por isso eu me encontro aqui Nessa mesa de bar É difícil suportar A dor da saudade quando a gente ama Eu não volto pra dançar Gosto de ver o seu corpinho requebrar Eu não consigo viver Sem ter você pra mim Hoje eu vou me embriagar Tenho motivos pra beber bastante Tá fazendo muito tempo Que ela foi embora Se eu ficar embriagado E não puder sair daqui Por favor liga pra ela E diz que ela é culpada Que eu me encontro aqui Oh meus amigos Ela foi embora A minha vida agora é só sofrer Vem com forró esse bens Neste ano produções e eternos Amigo, ela decidiu Que não vai mais voltar Por isso eu me encontro aqui Nessa mesa de bar É difícil suportar A dor da saudade quando a gente ama Eu não consigo viver Sem ter você pra mim Hoje eu vou me embriagar Tenho motivos pra beber bastante Tá fazendo muito tempo Que ela foi embora Se eu ficar embriagado E não puder sair daqui Por favor liga pra ela E diz que ela é culpada Que eu me encontro aqui Todo mundo rebolando Com a mão na cabeça E dá uma mexidinha Vem comigo assim Eu disse mão na cabeça E dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse mão na cabeça E dá uma mexidinha e vem dançar O forró com os meninos Eu disse, mano, a cabeça aí dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse, mano, a cabeça aí dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos Essa menina tá daquele jeito Uma mão lá no peito, é outra pra fazer amor Ela balança com o jeitinho de quero mais Por isso eu me criei na brincadeira da tomada Essa menina tá daquele jeito Uma mão lá no peito, é outra pra fazer amor Ela balança com o jeitinho de quero mais Por isso eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse, mano, a cabeça aí dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse, mano, a cabeça aí dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos Eu disse, mano, a cabeça aí dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse, mano, a cabeça aí dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos Isso é forró S10 e a brincadeira da tomada, viu? Eu disse mão na cabeça e dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse mão na cabeça e dá uma mexidinha E me dançar o forró com os meninos Mão na cabeça e dá uma rebolada Eu me criei na brincadeira da tomada Eu disse mão na cabeça e dá uma mexidinha E me dançar o forró com os meninos Essa menina tá daquele jeito Uma mão lá no peito e a outra pra fazer amor Ela balança com o jeitinho de quero mais Eu disse mão na cabeça e dá uma mexidinha Essa menina tá daquele jeito Uma mão lá no peito e a outra pra fazer amor Ela balança com o jeitinho de quero mais Eu disse mão na cabeça e dá uma mexidinha Eu me criei na brincadeira da tomada de simão Na cabeça e dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos De simão na cabeça e dá uma revolada Eu me criei na brincadeira da tomada de simão Na cabeça e dá uma mexidinha E vem dançar o forró com os meninos E pra contratar o forró S10 É só ligar 62-9959-3101 Cristiano Produções e Eventos Segura meu patrão Cristiano Produções e Eventos Essa casa tá pequena Pra morar você e eu O amor não teve pena E o coração disse adeus Nossos sonhos esquecidos Pelos cantos dessa casa Porque a felicidade Já há algum tempo bateu asas Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim E o amor não teve força Pra evitar o nosso fim Essa casa tá pequena Pra morar você e eu O amor não teve pena E ao coração disse adeus Solidão dói feito espinhos Sobre esse lençol gelado Estamos juntos e sozinhos Sem amor e sem carinho Passarinhos machucados Nossos sonhos esquecidos E nos cantos dessa casa Porque a felicidade Já há algum tempo bateu asas Eu não cuidei de você Eu não cuidei de você Você não cuidou de mim O amor não teve força Pra evitar o nosso fim Essa casa tá pequena Pra morar você e eu O amor não teve pena E ao coração disse adeus Solidão dói feito espinhos Sobre esse lençol gelado Estamos juntos e sozinhos Sem amor e sem carinho Passarinhos machucados Essa casa tá pequenos Essa casa tá pequena Pra morar você e eu Pra morar você e eu O amor não teve pena E ao coração disse adeus Solidão dói feito espinhos Sobre esse lençol gelado Estamos juntos e sozinhos Sem amor e sem carinho Passarinhos machucados Cristiano Produções e Eventos Te amo tanto Te amo tanto E por nada nesse mundo Me esqueço de você Te amo tanto Te amo tanto E por nada nesse mundo Me esqueço de você OSBs Para todo o Brasil Alô José Francisco Bota essa pra tocar Que a parceria tá fechada Ninguém como tu Me faz sonhar Ilumina minha vida Quero você só pra mim Quero você só pra mim Te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto E por nada nesse mundo Me esqueço de você Te amo tanto Te amo tanto E por nada nesse mundo Me esqueço de você Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri